Dário Açúcar se estreou aqui na Liga dos Campeões. Dário, eu acho que primeiro que tudo tenho que dar-te os parabéns porque é um grande momento para ti. Sei que certamente gostarias de estrear com uma vitória, mas primeiro que tudo, que sentimentos é que te trazem a esta estreia na Liga dos Campeões? Primeiro de tudo, obrigado. É um sentimento um bocadinho agridoce porque sempre adicionei a estrear-me nesta prova rainha, mas com uma vitória, não conseguimos a vitória, mas valeu a aprendizagem. Apelos momentos da entrada, quando o ministro chamou do aquecimento, o que é que passou pela cabeça? Todos os anos de trabalho, um pouco como aconteceu também contra o Guimarães na Liga? Sim, sim. Venho vindo a trabalhar dia após dia, sempre sonhei com este momento, mas no momento estava muito focado e agora só me resta ainda trabalhar muito mais porque aqui é diferente, é tudo muito diferente, ainda para mais. Nesta prova é milionária e valeu a aprendizagem, olhar em frente e continuar a trabalhar mais e mais. É isso. E nota-se muita diferença quando entras contra uma equipa destas, nota-se bastante aquilo que é a diferença e a velocidade destes jogadores do Ajax, por exemplo. Sim, sim, sim. Já são jogadores batidos, já são jogadores que têm muita experiência, mas é isso que eu estou a realçar. Valeu a aprendizagem porque se calhar daqui a uns anos vai para isto, vou-me lembrar quando me estarei com 16 anos e era um menino também a sonhar. Só para fechar, Dário, aqui temos uma passagem aos oitavos da equipa Senha e hoje os teus colegas também da U também passaram aos oitavos. Portanto, no fim do dia, acabam por ser dois momentos também muito bons que é seguirem em frente nas competições europeias. Fico mesmo muito contente pela passagem aos oitavos finais da Ute League. Os meus colegas mereceram muito e o jogo de hoje foi a prova disso. Eles batalharam mesmo estando a perder e é prova de orgulho. Agora vão continuar em frente e olhar para os oitavos final e vamos querer sempre mais. É isso mesmo, Dário. Muitos parabéns por isto. Obrigado por esta...